A CIDADE NO BRASIL 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 Estasse no dedicado Dada vez a ter memória Eu... Não, saia daí, tá bom? Essa garota, Gerardo... é a cara da Rosalinda. É a mesma que eu vi outro dia numa confeitaria. Por que demorou tanto? A Paloma já devia estar aqui. Trouxe um cafezinho, Sr. Alex. Obrigado, socorro. Pode deixar aí. Promessa é típida, Sr. Alex. E aqui está a Palominha sem salva. Alex! Ah, Paloma! Alex! Alex! É, se parece, mas não tanto. Não a conheceu direito, Gerardo. E não pode se dar conta. Esses olhos, esse olhar e... Pessoalmente parece ainda mais com a Rosalinda. Se você acha que parece. Já disse que a vi numa confeitaria e me aproximei. Mas ainda não sabia que era uma cantora. Falei com ela, até a voz tem o timbre parecido com a da Rosalinda. Gostaria de me encontrar outra vez com ela. Pensei que nunca mais voltaria a te ver. Foi tudo um pesadelo, mas já terminou. O pior é que o Miseries ia levar a Paloma para fora da cidade. Mas graças a Deus, a Clara foi iluminada. E o plano dela foi um sucesso. Obrigada, Clara. Eu te devo muito, amiga. Não me deve nada, Paloma. Eu apenas fiz o que tinha que fazer. É que eu nunca vou esquecer o que fizeram por mim, Augusta. Não agradeça, filha. Agora que você está onde deve estar, nós duas vamos nessa. De repente o Miseries acorda e descobre o que a gente armou. Nós vamos vir te visitar, viu, Paloma? Obrigada. Voltem quando quiserem. Já sabem que a casa é de vocês. E obrigado. Graças a Deus que voltou, senhorita. É sim, socorro. A experiência que eu vivi foi horrível. Nunca mais vou sair sozinha de casa, Alex. Espero que seja assim, Paloma. Eu te prometo. Não quero me separar de você. Você é tudo que eu tenho na vida, Alex. Que bom que veio, tia. Eu estava louca para ir te ver. Olha esse jornal que a Betty me trouxe. Ai, tomara que aquela fera não tenha acordado. Ah, que isso. Está dormindo igual uma pedra. É, mas para fazer o mal, ele acorda, maninha. Ah, 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 ah. E agora, o que vamos fazer? Nós vamos fingir que dormimos. E quando Mizéria se acordar do porre e vir que a Paloma não está, nós nos fazemos de bestas. Ah, assim, eu gostei da ideia. O escândalo que Mizéria se fazia quando vir que a Paloma não está. Ah, ah, ah. É tão parecida com a Rosalinda Não é mesmo, tia Soledade É uma nova cantora, se chama Paloma Por que não me mostrou logo? Juro que ia te mostrar, mesmo tendo ficado meio insegura Por quê? É que pensei que fosse se impressionar e ficar triste como eu É claro Essa garota poderia ser a sósia da Rosalinda Mas a única, a grande diferença é que ela vive E pode falar, e sorrir, e se mover Enquanto a Rosalinda repousa no seu túmulo Mais tranquila? Eu estou, Alex Graças a Deus, o sem-vergonha não conseguiu o propósito dele Mas ele já tinha estado por aqui rondando a casa Por que você não me disse? Eu me esqueci, Alex Se ele voltar aqui, eu o entrego para a polícia Saiu outra vez nos jornais, o pianista? Não, saiu você Eu? Ai É, olha aí Mentira Ah, Alex Alex, nunca pensei em me ver no jornal antes Igualzinho a ele Sabe que outro dia Eu conheci o pianista Altamirano Oi, gente Caramba, que festança fizeram aqui E o pior é que não me convidaram Então, seu misérias É Ordem, homem Eu estou falando Ah, não é a mola O que é que você quer? Que me convidem para beber Uh, elas estão até arriradas E a Paloma? Cadê a Paloma? Cadê a Paloma? Falou com ele? Claro E o que ele disse? Que eu me parecia muito com uma pessoa que ele tinha conhecido É verdade? E ele não te disse quem? Não, não me disse Por quê? Por que perguntar isso, Alex? Seria eu essa pessoa que ele disse? Eu acho que não Mas por que não? Ele teria te falado mais claramente, eu acho Já imagino quem deve ser essa mulher que ele disse Quem? A esposa A esposa? Mas por que acha? Eu li que a esposa dele tinha morrido Ele é viúvo Você deve se parecer um pouco com ela Ah, sim É, eu devo me parecer assim Alex, quando volta a trabalhar Logo, logo Para falar a verdade, eu já consegui um contrato maravilhoso para você Vai ser sua estreia na televisão Ai, é verdade É verdade, Paloma Ai Alex, Alex Alex, tem um que usar muito Pode ter certeza E depois dessa estreia Você subirá como uma verdadeira estrela Ai, obrigada De verdade, muito obrigada, Alex E me perdoa por tudo o que aconteceu Não voltará a acontecer Se soubesse como eu me senti mal Quando o Miseries me disse que ia me levar para fora da cidade Eu pensei que não fosse voltar a te ver mais Eu também pensei Eu juro que eu me senti quase morto Porque eu já não posso viver sem você Ai, amor Quédate muito dentro Aqui está tu rosa linda E aí